Cara, IDE nada mais é do que essa sigla aqui desse negócio aqui que eu não vou ler, beleza? Que é isso aqui, IDE, que significa Ambiente de Desenvolvimento, Ambiente de Desenvolvimento Integrado, onde você vai utilizar ali um pedaço dessa ferramenta para fazer ali o desenvolvimento, a codificação, mas ela também automaticamente vai estar ali, conectada na tua máquina ou em um servidor, seja lá onde quer que seja necessário, tá bom? Então, assim, as IDE são ferramentas que nos ajudam no desenvolvimento dos projetos, das aplicações, tá bom? Então, a gente, eu gosto muito de ensinar para quem está começando o Collab, por quê? Porque o Collab, e assim, às vezes tem umas pessoas que não acham, que não consideram IDE e tal, mas para facilitar aí a vida de quem está começando, para mim é uma IDE, por quê? Porque é uma, é como se fosse, na verdade, é o Google Collab, é uma máquina virtual que tem um software, um engenho, um motor de programação instalado, processamento, CPUs, GPU, dependendo do caso, memória RAM, então é praticamente uma máquina virtual. Inclusive, eu ensino os alunos do CDP a criar uma máquina dessa, tá bom? Então, a galera instala, inclusive o Linux, nossa, Eduardo, é sério? Não acredito nisso, não. Sério, cara, vai, você vai ver que é simples, a gente, às vezes, acha que é muito complexo, né? Mas a galera lá instala, cria a máquina virtual com Linux, e, cara, gente que fala assim, caraca, Eduardo, nunca pensei, eu não tinha nem dificuldade, eu não tinha facilidade nem de trabalhar com Windows, e, de repente, quando eu vi a máquina virtual Linux rodando, o Ubuntu rodando, eu falei, cara, nem acredito. E por que isso é importante? Porque as máquinas virtuais, a grande maioria delas, o sistema operacional utilizado é o Linux, né? Por quê? Porque é aberto, é open, né? Então, até a Amazon usa Linux, né? Você vai vendo, né? Essas máquinas que a gente compra aí, né? Que a gente aluga para fazer as nossas aplicações, tudo é Linux, mano, tudo é Linux, né? O próprio SAS usa os servidores Linux, usa as máquinas virtuais com o sistema operacional Linux, né? Então, assim, é uma coisa muito comum, por isso que eu ensino a galera lá do CDP a fazer essa parada. Então, o que tem, né? O que tem aqui no ambiente de desenvolvimento integrado nada mais é do que uma forma visual para você fazer o trabalho de desenvolvimento da aplicação, de conexão e por aí vai, tá bom? Eu falo que o Google Collab é uma IDE porque ele permite que o nosso trabalho seja desse jeito, tá? Então, o Google Collab, para mim, é uma IDE. Para quem está começando, a galera instala o Anaconda, brinca com o Júpiter, tá bom? Tem algumas outras ferramentas mais low-code, tipo o Orange, tem o NIME, que também é muito bom. Assim, ele é mais complexo, mas ele é muito bom também, dependendo do que você estiver trabalhando, o NIME também é muito massa. Que, às vezes, já vem tudo instalado ali, dependendo da versão da Anaconda, já vem tudo isso, Orange e tal. Mas, enfim, são ideias onde você consegue fazer o seu desenvolvimento ali de forma integrada, beleza? Então, isso é IDE e por que a gente está falando disso? Porque a gente vai usar muito o Python sobre essas ideias, né? O Google Collab, eu estou aqui no Google Collab, estou aqui, trabalhando com a programação Python. Eduardo, você deve me perguntar isso, né? Eduardo, tem mais de uma IDE, então. Tem outras, não tem? Tem, tem várias. E cada uma para um gosto, cada uma para um freguês, beleza? Então, aqui o Júpiter, tem o Spider, tem o PyCharm, tem o Atom. Todas essas aqui eu já vi. Essas aqui eu nunca vi, mas é uma IDE também. A Vintone, PyDev, eu já vi também. Então, assim, existe uma para cada gosto, né? Então, a galera desenvolveu de acordo com as necessidades, né? Ó, tem umas que são muito, mas muito utilizadas aí fora, tá? Isso como essa aqui, ó, PyCharm. Ela é bem bonita, bem elegante, só que ela puxa a memória. Se você não tiver com uma máquina bacana aí, às vezes você vai ficar competindo. O trabalho compete com o software que está sendo a ponte para você realizar o trabalho, né? Então, às vezes, o que você quer, né? Você quer fazer o trabalho ou quer dar hardware para o software, rodar a aplicação, né? Às vezes acontece. Não sei se você já viu isso, mas de vez em quando, eu não sei se você brinca aqui com o processamento, né? Eu fui apertar o Ctrl Alt DL aqui para ver se apareceu o processamento aqui, mas, enfim, não apareceu. Ctrl Shift Esc. Aí aparece aqui o processamento, né? Aí, cara, quando você olha, o Google Chrome, às vezes, ele... Olha aqui, ó. Dá uma olhada aí. O Google Chrome, ele está comendo a memória aqui, moleque. Tá, tá 87% aqui o Google Chrome comendo, moleque. 12% aqui. Às vezes, dependendo de como você está usando o Google Chrome. Então, assim, o PyCharm é a mesma coisa. Às vezes, ele está comendo a memória todinha ali e tu não consegue fazer o trabalho. Mas, enfim, existe IDE para todos os gostos, beleza? Para quem está começando, Eduardo, estou iniciando agora aqui. Estou curtindo aqui o canal e tal. Estou começando a querer aprender. O que eu faço? Eu gosto de falar para você usar essas duas, tá bom? O Google Collab e o Jupyter, tá bom? Você aprende a fazer tudo isso aqui, tá bom? Tem aulas gratuitas, hein, onde eu ensino você a instalar, a utilizar, beleza? Então, está tudo aqui ao seu alcance.